Olá, o Ministro da Saúde anunciou agora há pouco os números da tuberculose no Brasil e também o lançamento de uma campanha sobre o tratamento e os cuidados que o paciente deve ter. Vamos então mais uma vez ao vivo ao Ministério da Saúde, onde está o repórter Ricardo Carandina. Carandina. Renata, durante essa apresentação do balanço sobre os números da tuberculose no Brasil, o ministro também falou sobre as ações do Ministério da Saúde de controle e combate e prevenção da tuberculose. E o ministro Alexandre Padilha citou entre essas ações a importância de se trabalhar com movimentos, aqueles movimentos que atuam junto às populações, que tem mais grupos da população, que tem mais risco de contrair tuberculose. E entre esses grupos está a população de rua, que, pelas condições em que vive, é uma das populações que tem mais risco de contrair tuberculose. A gente vai conversar agora, Renata, com o Anderson Lopes Miranda. Ele é representante do Movimento Nacional de População de Rua e a gente vai conversar um pouco com ele para saber de que forma esses movimentos podem ajudar, podem trabalhar com essa questão. Anderson, bom dia. Primeiro, obrigado pela participação. Anderson, de que forma o movimento, por exemplo, o Movimento Nacional de População de Rua pode contribuir, pode atuar nessa questão da prevenção da tuberculose junto a essa população? O movimento, ele tem site, tem portal, né? E ele também tem sedes no Brasil inteiro. O movimento está se constituindo apoio do governo e entidades. Então, a gente, todo esse material que hoje o governo federal está disponibilizando, a gente vai começar a colocar dentro do nosso espaço, onde a gente também tem reuniões com a população em situação de rua. Plenárias, fala rua, né? E espaço de organização. A gente acabou agora de organizar o primeiro congresso do Movimento Nacional da População de Rua, que uma das temáticas com apoio foi a saúde, né? Como ter o cartão SUS, como acessar, como poder chegar, porque ele não tem endereço. E como ele não tem endereço, né? Quando ele está com a doença infectado, né? Pela tuberculose, muitas vezes ele não podia acessar, né? Os hospitais, amas. E agora, com esse acesso, né? O consultório na rua, como o Ministério da Saúde está criando, né? Esse consultório na rua também vai ajudar ele a poder acessar. Mesmo não tendo residência, né? A gente vai poder chegar até ele. Então, eu acho que é uma parceria muito legal, né? Com o movimento, como o ministro diz, de poder acessar, né? A essa população vulnerável que não tem acesso. E a saúde, muitas vezes, não é que ele não quer, é que ele não tem acesso à saúde. Então, agora, com esses programas criados pelo Ministério da Saúde, faz essa população, de fato, sair da visibilidade e ter acesso, de fato, à saúde. Agora, Anderson, você citou, né? Que, claro, é uma população que não tem endereço e que vive, basicamente, dispersa. Como é que o movimento chega? Como é que os movimentos chegam a essa população? Quer dizer, é um trabalho lá no lugar onde eles moram. Vocês vão conversar com essas pessoas dessa forma que funciona? Isso. A gente vai também fazer divulgação desse material. Então, a gente tem plenária em espaço fechado e plenárias na rua. Então, a gente faz atividades na rua para tirar documento, para estar junto. Então, o movimento tem algumas atividades que ele faz. E essas atividades, a gente vai levar esse material da tuberculose, de combate à tuberculose, já para ele ter ciência e poder ajudar. E, se ele quiser, a gente vai com ele acompanhando aos hospitais, aos amas, né? Ou chamando o PSF sem domicílio, né? Que é os agentes de saúde sem domicílio também, para acompanhá-lo junto. Bom, o ministro citou aqui que a população de rua é, dentre os grupos com mais risco, aquele que tem mais risco de contrair tuberculose. Quer dizer, a situação, realmente, vocês têm notícia disso? A situação na rua é ruim? É ruim. Não só quem está na rua, quem também está nos equipamentos sociais. Então, hoje, a nossa parceria, e a gente fala isso muito no Ministério da Saúde, é junto com o Ministério do Desenvolvimento Social. Porque, hoje, nós temos muitos equipamentos sociais, onde essa pessoa sai da rua e ela já vai com a doença. E, muitas vezes, é todo mundo dormindo junto. São 70, 100 mil pessoas dormindo junto e que aí não tem atendimento. Então, é um trabalho na rua e um trabalho dentro dos equipamentos, onde acolhe albergues, centro de acolhida às dias, noite, para que essa população também saia dali politizada da doença e possa também avisar os outros companheiros na rua. Ótimo. Agradeço, então, aqui, a participação do Anderson Lopes Miranda, que é representante do Movimento Nacional de População de Rua, um dos movimentos que vão trabalhar junto com o Ministério da Saúde nessa campanha de prevenção e tratamento da tuberculose no Brasil, Renata. Obrigada, Carandina. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto